Abrimos as mãos cantando, nos gestos simbolizando nossa volta de novo. O carnaval é cultura e nele se perdura as tradições de um povo. Somos filhas do mar-terra e no coração se encerra alegria amargura. Mas no afago a saudade ganhamos amizade e torna-se a vida mura. A terceira festa nos sempre presta, mas lembrá-la esperança. A alegria agrita, a grande força vida, de amor e de poder. A terceira festa, o sonho e o paraíso, de beleza e vida. Terra sem igual, lindo carnaval, a nossa terceira festa é linda. A ilha vestiu-se a preceito e trouxe no peito amizade e alegria. O carnaval tem o poder de aliviar e esquecer as tristezas do dia. O mundo sofre inconstante, é uma crise preocupante que ameaça o lar. A ilha terceira e corajosa, vive esperançosa e sabrá-lo a cantar. A terceira festa nos sempre presta, mas lembrá-la esperança. A alegria agrita, a alegria agrita, é uma força vida, de amor e de poder. A terceira festa, o sonho e o paraíso, de beleza e vida. Terra sem igual, lindo carnaval, a nossa terceira festa é linda. Nos salões de toda a ilha, a saudável perdilha, que amizade verdadeira. E para além deste mar, ninguém rouba o lugar, o povo da terceira. Junjam-se ricos e pobres, os humildes e nobres, os diversos arraiais. É uma afeição natural, nos dias de carnaval, nós somos todos iguais. A terceira festa nos sempre presta, mas lembrá-la esperança. A alegria agrita, é uma força vida, de amor e de poder. A terceira é linda, o sonho e o paraíso, de beleza e vida. A terceira é linda, o sonho e o paraíso, de beleza e vida. A terceira é linda, o sonho e o paraíso, de beleza e vida. A terceira é bicho de água, onde afoca as mágoas, dos proxidos da sorte. O real sempre enfeitado, é um abraço apertado, na esperança se é forte. Sempre que o carnaval vier, e dos mundos o quiser, nós devemos de voltar. Enquanto não soar linda, porque ninguém nos tira o prazer de cantar. A terceira festa nos sempre presta, mas lembrá-la esperança. A alegria agrita, é uma força vida, de amor e de poder. A terceira é linda, o sonho e o paraíso, de beleza e vida. A terceira é linda, o sonho e o paraíso, de beleza e vida. O berço de São Mateus, trouxemos amigos meus, o sal e o deus do mar. As carícias das maréis, para beijar-te os pés, noite e dia sem parar. Esta rumória viemos, no coração trouxemos, remédio e saudade. A nossa face e alegria, vencermos este dia, de fulgor e claridade. A terceira festa nos sempre presta, mas lembrá-la esperança. A alegria agrita, é uma força vida, de amor e de poder. A terceira festa nos sempre presta, mas lembrá-la esperança. Vem agora com alento, o assunto para vocês. É chegado o momento, de entrarmos outra vez. Já envio e é especial, porque a história se fez. Conhecimento mundial, do nosso lado português. O lado português. O país, o pai, o pai, o pai, o pai, o pai. É um orgulho nacional No mundo tem seu lugar Neste brilhante arraial O fado vai desfilar Com armadio e pitoresco Com alegria cantando É património da Unesco O brilho do nosso quadro O fado é voz musicana Está em nossos corações E na vida da humana Sentimento de emoções E uma boa ferrada O carinho não me encontrou Perguntaste-me outro dia Se eu sabia o que era um faldo Eu disse que não sabia E ficaste admirado Sem saber o que dizia Eu menti naquela hora Disse que não sabia Mas vou-te dizer agora Almas vencidas Noites perdidas Sombras bizarras Namoraria Namoraria Canta ou refia Chora em guitarras Amor e ciúme Cinzas e lume Dor e pecado Tudo isso Tudo isso existe Tudo isso é triste Tudo isso é paz Se queres ser meu senhor E ter-me sempre E ter-me sempre ao teu lado Estou tanto gira Não me fale Estou de amor Fala-me também do fado E fado que é meu castigo Só nasceu Só nasceu para me perder O fado é tudo o que eu digo Mas o que eu não sei dizer Almas vencidas Noites perdidas Sombras bizarras Namoraria Cantão fria Cantão fria Chora em guitarras Amor e ciúme Cinzas e lume Dor e pecado Tudo isto existe Tudo isso é triste Tudo isso é paz Amor e ciúme Aplausos 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 O fado é muito Aplausos 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 Minha vida faz o maná Sentimentos e emoções O nosso morro da mar O carinho do nosso mundo O que é da rua de casa O nosso morro da mar O nosso morro da mar O nosso morro da mar Pensar o Mateus vem um bailinho É cantar pelo caminho Novas trovas e canções Nos salões e nos terreiros Fiz amigos verdadeiros E houve trocas de emoções A lua fez companhia Dominou o rumoaria A volta dele inteira Feliz de quem aparece E o povo inadece A tradição da terceira Ai, só o Mateus É felicidade Para o nosso morro Ai, só o Mateus É cantar pelo caso Não caminhar Forra da cidade Para o nosso morro Não há nem de feira Não há nem de feira É sal de via Deste a sal de filha Que honra a minha feira São preços fracosas, felizes para toda a vida Que o futuro vos ajude Para a paz e a saúde da vossa família querida E podem ter a certeza A partir da tristeza Mas não nos fará chorar Porque se saúde e a fé E só Mateus quiser Nós devemos de voltar Mas só Mateus É divisão da saída Mas só Mateus É para a paz e a saúde Fora da cidade Não há deiteira É a existência É a existência Que é a existência Ai meu gente maravilhosa Tua raça jubilhosa Paraíso-nos como luz Das mulheres deste barinho Fica o nosso carinho Na vossa sala de luz O quanto nós as deixamos O abraço aqui ficamos E nos soube-me saber A vossa hospitalidade É prova de uma amizade Que jamais irá morrer Ai salve a ser És de liga Lметrática É essa Irei Ai salve a ser Na passagem rotineira Só o Mateus virá novamente Sempre sorridente No Carnaval da Terceira Enquanto houver vontades Nas fregues e em cidades O Carnaval passará Com a crise acho que houver Mas se o povo quiser O Carnaval vai voltar A esperança é A esperança é O Carnaval vai voltar Ai só o Mateus És nosso braço Na passagem de cor Fora da cidade És toda a bailar Com a ilha de dar Vem esta alegria És a presidia Que honra a te dar Ai só o Mateus És verde esmeralda Tens palpitações Ai só o Mateus És nosso regaço Casa do primor Fora da cidade És toda a bailar Não vai lhe evitar Tens a alegria E esta alegria E esta alegria Que honra a te sair Nun vai lhe encontrar Ange there Às vezes Ân som then Som then Tens a alegria Tens a alegria